O que é pessoal? Beleza? Eu sou a Domenico Silva Lima, do canal do YouTube. Coloca meu comentário, viu pessoal? Esse em vídeo, né pessoal? Esse WSI Scanner 6x6x2. Aqui ó. Lex Clubs. Internet. Não é? Já 6x2. Da marca WSI 0-3.790, viu? E também foram feitos da China. Foram feitos na China. Né gente? Foram feitos na China. Da WSI da Scanner, viu? Vou mandar lá pra você. Pra mim é tudo bem. Isso aqui ó. Vou viajar de avião. 10 de agosto. Vou faltar na minha escola. Viu? Vou botar de avião da Holanda. Da Holanda né gente? Montagem. Montagem aqui. Vê que é pessoal? Esse aqui da Scanner. Caminhão de 3, né pessoal? Esse aqui é o detalhadinho aqui. Vou botar. Detalhos. O Scanner já tem 6x2 e era 6x4 de chegada no Brasil. Olha. Opa. A cabine. Isso aqui ó. A cabine. Foi a pintura fiscal da frente. Aqui ó. Muito legal. Vamos. Tem dois pneus aqui ó. O número e a placa. Característica. Isso aqui. O carro é trem. O chassi dele aqui ó. Foi muito mesmo hein. Cadê isso? Obrigado. Características. Uma nova característica da WC da Scanner. O R6. Ele já tem 6x2 viu? Vira a roda. Vira duas mãos. Vira a roda direita aqui. Ele vira a cabine do motor. Ele vira a cabine e gira. Vou também deixar depois detalhar viu pessoal. Caminhão. Esse ó. O trem aqui ó. Põe mal aqui ó. O trem aqui ó. O trem aqui ó. O trem aqui ó. Vira a roda direita aqui ó. Trem. Vira pessoal. Já é que o nome da WC da Scanner. O R6. É bom. Esse é mesmo o carro. Isso é pra ajudar. É tudo homem que seu livro é bom. Obrigadinho pessoal. Coloca seu comentário. Coloque seu comentário